TV Câmara Campinas Boa tarde, estamos dando início a segunda reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente a ser realizada no dia de hoje para discussão e votação do PLC 44-2020, suas emendas, processo 232-827 de autoria do prefeito municipal que disciplina o empreendimento habitacional de interesse social ex-Coab e da outras providências. Quero agradecer a presença dos vereadores Jorge Schneider e Paulo Gaspar, que são membros da Comissão de Meio Ambiente, também as presenças dos vereadores Carlinhos Camelô, Juscelino Barbarense e Igor Diego, que prestigiam a nossa reunião. Essa reunião extraordinária se faz necessária, porque nós já votamos em primeira discussão, ainda enquanto estávamos reunidos remotamente, o projeto que visa reestruturar a política habitacional no município de Campinas, passando para a Coab a competência de fazer análise e aprovação dos empreendimentos habitacionais de interesse social. Então, hoje, na Comissão de Meio Ambiente, nós vamos analisar o relatório elaborado pelo vereador Jorge Schneider ao projeto e às emendas. E eu queria apenas fazer um breve esclarecimento. Na discussão da primeira, em primeira votação, foi apontado uma inadequação no projeto original quando classificava como empreendimento de interesse social os empreendimentos voltados, direcionados às faixas salariais de 1 a 3, 4 a 6 e 6 a 7. Havia um apontamento que essa faixa de 6 a 7 não é caracterizada como interesse social e, por isso, houve que... teve que fazer uma reformulação. Então, essa faixa foi retirada desse enquadramento de interesse social, mas foi criada uma outra categoria, que é empreendimento habitacional chamado mercado popular, reproduzindo uma experiência existente já na cidade de São Paulo, que foi feita na época pelo prefeito Haddad, São Bernardo, São Caetano, Rio de Janeiro, para que empreendimentos direcionados para essa categoria possam ter também a mesma tramitação de celeridade pela Coab, só que esses produtos não gozarão dos benefícios que são direcionados a esses empreendimentos de interesse social, como isenção de taxas e TBI, por exemplo. Mas essa alteração se fez necessária para atender esse escopo, também oferecer produtos para essa categoria. E aí eu apresentei, em nome do governo, as emendas. E como criou essa categoria de empreendimento habitacional chamado mercado popular, além de alterar o artigo primeiro e dois outros que são de conteúdo, todos os artigos que faziam referência a empreendimento habitacional de interesse social tiveram que sofrer emendas de alteração, praticamente de redação, para incluir também no texto essa tipologia, por isso essa quantidade de emendas. Feito essa justificativa, eu passo a palavra ao relator, o vereador Jorge Schneider, que é para que ele possa ou ler ou falar o seu relatório, antes de submetê-lo à votação. Como essa é a comissão de meio ambiente, eu acho que todo o processo, ele acompanha a lei federal que rege sobre todo esse tema e também as leis municipais. Portanto, não vi ópice algum, aliás, que era elogiar, inclusive, o corpo jurídico da Coab, que junto com o corpo jurídico da Prefeitura, teceu o projeto. E essas correções, inclusive, foram alvo de discussão por parte do líder com o governo e todas foram entendidas e todas foram corrigidas. O projeto está apto a seguir em diante. Por isso, dei o relatório favorável. Na verdade, é favorável o projeto, as emendas... Projeto e as emendas anteriores e as novas emendas de correção também. E contrário, a emenda é da página 125. Exatamente, 119 e 125. Perfeito. Então, com parecer favorável ao projeto, as emendas de folha 134 a 142, e contrário às emendas de folha 119 e 125, eu pergunto ao vereador Paulo Gaspar como vota. Sigo o relator, presidente. E eu também sigo o relator. Portanto, com três votos, é favorável ao parecer do relator, está... O projeto fica adequadamente instruído, podendo seguir a sua tramitação normal. Então, antes de encerrar, eu peço também ao vereador Paulo Gaspar que apoie a sua assinatura ao parecer. Cumprida, então, a nossa missão. Quero agradecer ao vereador Jorge Chinari, ao vereador Paulo Gaspar. Está encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado. TV Câmara Campinas